Você está no SBT News, no 29º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, promovido pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV. Agora, a nossa segunda entrevistada do dia é a Melissa Vogel, CEO do Cantaribop Mídia. Melissa, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, qual que é o papel, então, do Instituto nesse evento, que reúne não só aquelas pessoas que gostam de rádio, de televisão, mas também dos executivos das emissoras. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Cantaribop Mídia hoje é a empresa que faz a medição do consumo de televisão, de plataformas digitais e também de rádio. Então, o meu objetivo aqui é trazer no painel que vai acontecer no meio da tarde, às três horas, trazer um panorama das transformações que estão acontecendo nesse ambiente de mídia. falando de tendências do presente, falando como isso pode direcionar o nosso futuro, falando da convivência do consumo de vídeo linear, de vídeo online, de novos formatos, modelos comerciais. Então, é trazer um pouco dessa realidade para que os radiodifusores entendam como eles trafegam nesse novo cenário em transformação. Bom, dentro dessas tendências que você vai apresentar aqui hoje no evento, a gente já pode colocar, por exemplo, uma transmissão híbrida, rádio, TV, a medição de audiência por várias plataformas, não apenas pela convencional televisão? Então, muito do que eu vou trazer dos dados são baseados nos nossos novos modelos de medição. Então, hoje a gente já tem um modelo de medição de televisão estabelecido aqui no país há vários anos, baseado na medição através de uma amostra de homicílios, onde a gente tinha um único aparelho, que era o Pipometer, instalado em todas as televisões dos homicílios da amostra. A partir de agora, a gente instalou também um outro meter, que vai conectado no roteador da casa das pessoas. Aí a gente consegue fazer o que com isso? Medir o consumo digital e o consumo linear. E a partir daí, eu trago vários insights, onde a gente já coloca na mesma régua o consumo das audiências de plataformas, como YouTube, Netflix, Globoplay, Play Plus, assim como também o consumo da TV linear. Quer dizer, então, que o streaming, que está ganhando muita força, né, Melissa, nos últimos anos, vai passar a ter a medição do Ibope e vai ter essa divulgação atrelada à audiência da TV? Isso. E aí eu já vou te dar, adoro falar de dados, tá, de números, vou te dar uns números bem bacanas, né? Então, hoje, quando a gente olha o consumo de televisão, num período de sete dias, a TV alcança, em média, 74% das pessoas em sete dias e em um mês ela chega a 90%. Quando você vai para o consumo de streaming, o streaming faz o alcance que a TV faz em um dia, ele faz em uma semana. Ele atinge cerca de 49% das pessoas em uma semana e no final de um mês ele atinge aí aproximadamente 60%. Ou seja, você ainda tem um consumo, um alcance maior do conteúdo linear do que do consumo em vídeo. E quando a gente fala em tempo e minutos consumidos, que isso também é muito interessante, imagina do total de minutos consumidos de vídeo dentro de um domicílio. Hoje, 78% desse consumo ainda é da TV linear e 22% de vídeo online. Então, esse tipo de informação ajuda a gente a entender para onde o mercado está indo e quais são as oportunidades para cada um dos players. E aí é muito importante a medição do Ibope, não só para as emissoras tradicionais, convencionais, mas também para o streaming, porque é isso que acaba balizando o trabalho de cada um. O Ibope é o termômetro oficial aqui, né, Melissa? Para nós profissionais sabermos o que está dando certo ou o que não está dando certo. E ele baliza em dois sentidos, né, a gente sempre costuma falar, né, as nossas métricas, tanto para as emissoras de televisão, como para players digitais e como para rádio também, ela tem um objetivo em duas linhas. Primeiro é permitir que radiodifusores, né, produzam o melhor conteúdo adequado ao seu público, adequado aos diferentes horários, agora, né, às diferentes telas. Esse é um lado. O outro lado também é permitir a melhor tomada de decisão no ambiente da publicidade, da mídia, né, então você também usa essas informações para poder valorar cada um dos programas, fazer planejamento de mídia, avaliar resultados de campanha, ou seja, a gente sempre está trabalhando nesses dois braços, né, tanto no braço de conteúdo artístico, como também no braço da publicidade. Tá certo. E aí, dentro dessas questões de tendência e de desafios para o futuro, né, com uma medição do streaming, o que mais você traz aqui também nessa palestra? Bom, eu falo bastante sobre, agora que a gente já entendeu, né, não a gente aqui no Brasil, o mundo já entendeu, né, que o consumo online e linear vão conviver, né, dentro de um mesmo ambiente, quais são os modelos comerciais para isso, né? No final das contas, o bolso do consumidor é um só, né? O consumidor terá a capacidade de adquirir os mais variados planos? Talvez não, né, então você vê já muitos players fazendo parcerias, né, de distribuição, de conteúdo, né, parcerias também de pacote, de produção, mas por um outro lado, a gente já vê um outro adicional, que é a publicidade ajudando a financiar também todos esses modelos. E o consumidor, ele está preparado, ele sabe que a publicidade é parte do ecossistema, é parte do jogo para que ele possa ter um bom conteúdo. Bom, além dos executivos, né, das emissoras, das empresas de streaming, né, Melissa, a gente vê também uma parte significativa do público interessada nos dados da audiência. E você estava dizendo antes para a gente aqui, né, que essa divulgação fica a cargo das empresas que contratam os serviços da Country Bop Media, né? Como é que funciona, então, esse processo? Bom, vou te contar, então, hoje os nossos clientes, né, são os veículos de comunicação, né, e aí tanto lineares como digitais, a gente tem também as agências de publicidade e os anunciantes, né. Vou focar principalmente aqui nos meios de comunicação, né. Quando você é cliente da Country Bop Media, você recebe uma base de dados, né, e aí com frequência minuto a minuto, né, que pode ser, pode ser diária, semanal, e aí cada cliente tem a independência, ele é treinado, por exemplo, a gente tem um processo todo de certificação de uso da informação, e aí ele toma as decisões, ele usa a informação da maneira que ele quer. Ele gera análises diferentes, ele foca a análise no seu target, no seu público, e para que ele faz isso? Para poder, como eu falei para você, né, tomar as mais diferentes decisões de negócio, mas também poder divulgar essas informações, né. Existe muito material feito pelas emissoras de televisão para as próprias agências de publicidade, né, porque é importante a agência saber qual que é o target, né, qual que é o benefício de investir naquela emissora de televisão. Então, e também existe, claro, muita divulgação de algumas emissoras na própria mídia especializada. Então, é um combinado, né, entre nós e os veículos, porque existe uma regra muito clara de divulgações de dados, e essas regras são respeitadas por ambas as partes. Tá certo. Melissa, qual é a mensagem final que você deixaria para quem está acompanhando essa nossa entrevista aqui no SBT News? Acho que a grande mensagem é, o evento como esse tem muito sentido, né, para trazer, para aproximar as pessoas, para fazer, claro, o que a gente chama de networking, mas é muito importante que essa troca também permita bons negócios para todo mundo, e no ambiente em franca transformação, que é o que a gente está vivendo, cada vez mais a gente tem que olhar os sinais, a gente tem que entender o que acontece aqui no Brasil, o que acontece fora, tem uma série de painelistas de fora também, né, eu trago alguns dados de fora também, porque a gente tem que ter o que a gente chama de benchmarking, né, no mercado de mídia, né, mercado de publicidade, a gente tem que olhar para o que os nossos competidores e parceiros estão fazendo também, e sempre aproveitar as melhores práticas. Então, para mim, um evento como esse tem todo o sentido, e cada vez mais, quando a gente olha para os meios, rádio e televisão, a gente percebe o quanto eles se ressignificaram, se readaptaram a essa nova realidade, e como eles cada vez mais trazem conteúdo de qualidade e de valor para o público. Tá certo. Melissa Vogel, CEO do Cantar e Bop Mídia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. Você continua aqui no SBT News, na cobertura do 29º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, promovido pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. A qualquer momento, a gente volta com entrevistas com novos palestrantes aqui do evento. Até já.